O Partido da República está se organizando para o pleito de 2016 e buscando novos líderes, buscando novas lideranças que trarão mais lastro eleitoral para o PR. Não apenas no interior do Estado, mas também na capital. Aliás, em se tratando do PR aqui no Política em Foco, nós já divulgamos por diversas vezes algumas novas lideranças que se filiaram e assumiram diretórios municipais do Partido da República. Isso só mostra a organização e a base que o ex-deputado federal, presidente estadual do PR, João Maia, está fazendo neste momento, com um único foco, fortalecer o PR em 2016 para chegar com muito oxigênio eleitoral em 2018. O fato novo do PR vem da cidade de Natal. O presidente João Maia convidou para ingressar na legenda a vice-prefeita da cidade, Vilma de Faria, e o vereador Luiz Almi. Vilma de Faria e Luiz Almi enfrentam problemas nas suas atuais legendas. Em se tratando do vereador Luiz Almi, é público o desconforto dele dentro do Partido Verde. Até porque, até no programa eleitoral do PV, o vereador foi preterido. Ele é o único parlamentar do PV em Natal e não foi colocado no programa do partido sobre a cidade de Natal. Em se tratando da vice-prefeita Vilma de Faria, também enfrenta problemas no PSB. Enfrentou problemas em 2015, quando viu seu comando ameaçado pela ex-deputada federal Sandra Rosado, que não conseguiu retirar esse comando, mas Vilma de Faria. Enfrenta uma nova resistência dentro do PSB, agora em 2016, e com contornos muito maiores. Com a chegada do deputado federal Rafael Mota, avalizado pela executiva nacional do PSB, sim, é real a possibilidade, ou eu diria mais, é quase certa a possibilidade de Rafael Mota assumir o comando do PSB no Rio Grande do Norte. E com esse cenário posto, João Maia convida Vilma de Faria para ingressar no PR. Convenhamos, ser tanto para Vilma quanto para Luiz Almi, um convite que se mostra muito interessante pela estrutura hoje que já tem o PR no Rio Grande do Norte. E para o PR, dois reforços de peso na campanha municipal de 2016. E para o PR, dois reforços de peso na campanha municipal de 2016. E para o PR, dois reforços de peso na campanha municipal de 2016.